E aí galera, Lucas Dias da área pra trazer mais um vídeo de Jujutsu Kaisen e dessa vez vou trazer novamente mais um embate Dessa vez um embate entre Itadori e Riguruma, essa luta que a gente esperou por muito tempo e que aconteceu e terminou de um jeito realmente surpreendente Então fica aí pra você ver tudo o que aconteceu nessa batalha Mas antes de começar essa luta só pra situar, pra você entender qual é a questão aqui O Itadori e o Megumi acabaram invadindo a colônia pra tentar conseguir pontos e assim salvar a irmã do Megumi O Itadori e o Megumi acabaram se separando e os dois tentaram chegar até o Riguruma Acontece que o Megumi foi enganado e o Itadori foi aquele que conseguiu chegar até o Riguruma E o objetivo do Itadori era fazer com que nada mais nada menos o Riguruma utilizasse todos os seus 100 pontos pra criar uma regra E assim conseguir ajudar a irmã do Megumi que está aí com os dias contados Ela precisa dessa regra porque ao completar 19 dias a irmã do Megumi vai morrer por não conseguir ponto nenhum Então é muito importante o Itadori derrotar o Riguruma e fazê-lo utilizar esses 100 pontos pra salvar a irmã do Megumi Porque terminando esses 19 dias ela vai acabar morrendo se essa regra não for imposta Dito isso, vamos à batalha Itadori chega ao local que o seu amigo disse que era o QG do Riguruma Lá ele encontra o seu oponente dentro de uma banheira com um terno e tudo E nesse momento a gente já começa a ver como o Riguruma está descontraído, está tranquilo com toda essa situação E até mesmo começa a conversar dizendo que ele parou de se importar com um monte de coisas E que no meio dos seus 30 anos ele praticamente está virando um delinquente A conversa entre o Itadori e o Riguruma até mesmo está descontraída O Riguruma até mesmo faz piada sobre isso Mas o Itadori está impaciente até mesmo porque ele quer fazer com que o Riguruma utilize os seus 100 pontos pra criar uma nova regra E começa a explicar sua situação O objetivo principal na realidade é fazer com que as pessoas não precisem matar uns aos outros Para que o jogo do abate continue e pra isso ele vai utilizar os 100 pontos do Riguruma Porém o Riguruma aqui recusa Na visão dele as leis do jogo do abate são irremediáveis Ou seja, não há necessidade de acusação ou processos Simplesmente se a regra for quebrada você será punido Apesar de existir algumas falhas na visão do Riguruma e que podem melhorar Na visão dele é uma coisa muito boa Pois assim as pessoas estarão dentro das regras e seguirão essas regras Além disso ele quer ver o funcionamento das regras 2 e 8 Ele quer testemunhar a remoção da técnica Porém o Itadori já sabe que se isso acontecer as pessoas irão acabar morrendo O Itadori ainda tenta argumentar falando que isso tudo é uma espécie de ritual E que todos nesse país irão morrer se isso continuar Mas o Riguruma não acredita Por isso o papo acaba Já que o Itadori não consegue convencer e o Riguruma também não consegue se livrar do Itadori Começando assim a batalha entre os dois O Itadori já está pronto para partir pra cima E o Riguruma já invoca um Shikigami E antes que o Itadori pudesse fazer qualquer coisa o Riguruma já invoca uma expansão de domínio E ele faz isso antes mesmo de invocar qualquer técnica Por isso o Itadori tenta acabar com essa luta o mais rapidamente possível Mas no momento em que ele tenta dar um chute Esse chute é impedido pelo próprio domínio Qualquer violência dentro dessa expansão é proibida Isso vale para os dois Dito isso o Itadori é novamente teleportado para o local onde ele começou dentro dessa expansão E isso será agora um julgamento Sendo assim o Shikigami que está atrás do Riguruma Acaba mostrando a acusação que o Itadori está sofrendo E a acusação é que o Itadori está sobressuspeita de entrar numa loja de Pachinko Margin Vegas E isso como cliente no dia 16 de julho de 2017 Apesar de ser menor de idade O juiz que é o Shikigami do Riguruma Ele sabe de absolutamente tudo Mas ele não passa todas as informações para o Riguruma E esse julgamento será decidido apenas com as alegações do Itadori Com uma única exceção que é uma evidência Que surge através de um envelope nas mãos do Riguruma Para prosseguir o julgamento o Itadori deve fazer a sua defesa E assim limpar a sentença e ser absolvido pelo juiz Esse então é o primeiro domínio diferenciado que a gente vê em toda a história de Jujutsu Kaiser Até o momento os domínios eram do tipo entrou morreu Em que os golpes tinham acerto garantido Porém antigamente existiam outros tipos de domínio Que eram mais fáceis dos seus usuários utilizarem Que possuíam várias regras e não possuíam esse critério de acerto garantido O que dava a possibilidade de personagens mais fracos também terem os seus domínios No caso do Riguruma nós temos aí um julgamento E se o Itadori conseguir sair utilizando as regras do próprio julgamento Ele vai conseguir sair dessa expansão de domínio sem sofrer absolutamente nada Dito isso não resta mais nenhuma opção pro Itadori a não ser seguir realmente as regras desse julgamento E essas regras são aplicadas logicamente para os dois Tanto para o Itadori quanto para o Riguruma Sendo assim o Itadori tem três opções Ele pode ficar em silêncio, pode confessar ou pode negar a acusação que o Shikigami fez Sem saber o que o Riguruma tem como evidência o Itadori começa a pensar A primeira hipótese é caso a evidência diga absolutamente nada sobre o que aconteceu Sendo assim o Itadori pode simplesmente permanecer em silêncio ou até mesmo negar a acusação Porém se o Itadori disser que ele simplesmente entrou na loja Isso pode acabar indo contra o próprio Itadori Porque se a evidência não mostrar absolutamente nada ele vai ter acabado de confessar que entrou na loja Ao mesmo tempo ele pode mentir que entrou na loja e não fez nada O que seria uma grande mentira Já se a evidência provar que o Itadori jogou não há nada que ele possa fazer E talvez ele pode até mesmo conseguir uma sentença mais leve ao se confessar Mas não tem como saber muito bem qual será essa sentença através desse tribunal Sendo assim o Itadori toma sua atitude e diz que entrou na loja de Pachinco Mas que só foi ao banheiro e que não jogou absolutamente nada Por isso ele é inocente O Itadori decide então mentir Porém a evidência vai contra o Itadori A evidência é uma foto que mostra que o Itadori foi num caixa trocar as suas vitórias por dinheiro Através de sua confissão de que ele entrou na loja fica muito difícil de acreditar que ele não foi para jogar Já que ele estava trocando ali o dinheiro no caixa Sendo assim como o Itadori era um menor de idade e estava jogando numa loja que isso não era permitido Ai um crime Porém o Itadori ainda não se dá por satisfeito porque isso demonstra que ele não teria chances de se defender Mas não é verdade A acusação aqui do Itadori é de que ele acabou entrando dentro de uma loja e simplesmente isso Tudo que o Itadori precisava falar é que ele nunca ouviu falar dessa loja Pois ele estar em um caixa de trocas de dinheiro não prova que ele estava justamente em uma loja de Pachinco O Itadori poderia sair dessa mas era uma situação realmente muito difícil Sendo assim o Shikigami acaba considerando o Itadori culpado E o pune com a regra de confiscar Terminando assim essa expansão de domínio e fazendo com que os dois voltassem ao local onde eles estavam antes O Itadori a primeiro momento não sente nenhuma diferença Mas o Riguruma já começa a atacar com seu martelinho Ele primeiro joga a uma distância causando um dano considerável no braço do Itadori Depois ele teleporta o martelo jogado para suas mãos novamente O faz crescer e dá outro golpe muito pesado no Itadori que sai voando E agora ele realmente consegue perceber que ele está sem algo muito importante O Itadori não pode utilizar sua energia amaldiçoada Tendo agora que enfrentar o seu oponente sem esse valioso recurso O Riguruma que já era um gênio como advogado Acabou se descobrindo também um outro gênio como um xamã Conseguindo em pouquíssimo tempo uma habilidade muito grande de luta E com isso até mesmo ele consegue através do seu combate corpo a corpo Enfrentar o Itadori Tá certo que sem energia amaldiçoada mas ainda assim é um feito muito bom O Riguruma parte para cima dando diversos golpes que o Itadori começa a se desviar Mas novamente ele muda a forma do seu martelo transformando numa espécie de chicote Que lança o Itadori um pouco para longe Dando uma pequena pausa nessa luta o Riguruma até mesmo começa a conversar Aparentemente a regra de confiscar acaba com a sua habilidade inata Porém o Itadori acabou perdendo algo a mais Acabou perdendo completamente sua energia amaldiçoada Isso acontece com pessoas que não tem nenhuma técnica inata E aqui tem o reconhecimento do Riguruma Porque mesmo sem energia amaldiçoada nenhuma O Itadori está conseguindo lutar de igual para igual com ele O que é realmente absurdo O corpo do Itadori é muito diferenciado, muito mais resistente Normalmente um oponente já teria perdido com apenas um golpe Por isso o Riguruma não pode subestimar o Itadori que está durando até esse momento O Riguruma vai tentar esmagar o Itadori com absolutamente toda a sua habilidade Transformando então o seu martelinho numa espécie de lança E partindo novamente para o ataque Sendo que o Itadori consegue até mesmo desviar dos seus golpes e pegar o seu martelo Mas o Riguruma consegue desfazer o seu martelo e fazê-lo aparecer novamente em suas mãos O Itadori então tenta outra tática Jogar aquela banheira em que ele estava para cima do Riguruma Mas a gente está falando aqui de um xamã muito forte Ele consegue destruir a banheira facilmente E ainda joga os destroços para cima do Itadori Aproveitando esse ponto cego O Riguruma tenta esmagar o Itadori através de um martelão E fica até mesmo impressionado O Itadori ainda está inteiro mesmo sem energia amaldiçoada É como se ele estivesse lutando com um boneco indestrutível O Itadori é muito resistente Ao mesmo tempo o Itadori não está ali intacto Ele está sofrendo e sofrendo bastante E por isso está pensando numa saída Uma habilidade tão insana assim deve ter alguma desvantagem por Riguruma E com isso ele acaba desvendando que pode até mesmo fazer o julgamento mais uma vez Fazendo com que os dois voltassem para o tribunal e a expansão de domínio do Riguruma Qualquer penalização do juiz dá direito ao réu pedir duas apelações Ou seja, o Itadori pode voltar a esse julgamento duas vezes E o juiz não tem como negar isso Mas para o desespero do Itadori vem aqui uma nova acusação O Itadori é acusado sob suspeita de cometer um assassinato em massa em Shibuya No dia de 31 de outubro de 2018 E para a surpresa do Riguruma o Itadori confessa Sem pensar duas vezes Ele diz que matou sim e que não vai mentir e nem tentar negar O Shikigami então parece ficar pistola e dá a maior condenação possível O confiscar mais a pena de morte Como resultado além da sua energia amaldiçoada ser perdida O Riguruma acaba ganhando uma espada E com essa espada no momento em que ele corta o seu oponente O resultado será uma morte sem nenhuma exceção O Itadori não pode nesse momento nem mesmo ser arranhado por essa arma Senão ele vai acabar morrendo nessa batalha Porém a sua confissão acabou mexendo um pouco com o Riguruma O Riguruma acaba ficando ali um pouco desconfortável E fala que todas as pessoas são falhas e hediondas Não importa o quão nobre a pessoa quer ser A sua alma é sempre falha e hedionda E o Itadori não é uma exceção Com certeza o Riguruma ficou um pouco desconfortável Depois dele aceitar uma acusação assim tão pesada O Itadori não dá nem a mínima e começa a arremessar cadeiras pra cima do Riguruma Tentando utilizar ali um ponto cego Ao mesmo tempo o Itadori joga o seu casaco numa direção Pra tentar enganar o Riguruma e pegá-lo do outro lado E ele faz isso duas vezes Primeiro joga o casaco e depois joga uma camisa Em seguida dando uma rasteira pra tentar derrubar o Riguruma Mas ele consegue perceber e dar um pulo Agora os dois estão a ponto de dar um golpe decisivo O Itadori de baixo pra cima E o Riguruma tentando acertar sua espada no seu oponente Mas nesse momento ele acaba lembrando de coisas do seu passado Ele acaba lembrando do momento em que começava lá sua carreira como advogado Que ele não tinha interesse em promoções E que deveria utilizar o seu talento para ajudar as pessoas que precisavam Que essa impureza e esse ser hediondo que o ser humano é É algo que não tem nos outros ser vivos E que deveria ser apreciado e ajudado a melhorar E não condenado de uma forma sem empatia Ao mesmo tempo ele acaba não entendendo porque que o Itadori admitiu o crime Na evidência mostrava que o Sukuna que estava dentro dele Foi aquele que matou todas aquelas pessoas E não foi o Itadori O Itadori admitiu um crime que ele não cometeu O Riguruma sem entender acaba sendo ofuscado por essa pureza do Itadori E ele desativa sua técnica Dando a chance pro Itadori acertar um baita de um soco na boca do seu estômago O fazendo voar E no meio das cadeiras ele explica porque que ele tomou essa atitude Segundo o código penal do artigo 39 Se uma pessoa carece de habilidade cognitiva ou capacidade de controle Ela não pode ser culpada pelas coisas que acabou fazendo O corpo do Itadori estava sobre o controle do Sukuna Por isso ele não era culpado por aquelas mortes O Itadori é inocente Ele não tem culpa Mesmo assim não é isso que o Itadori sente Ele se sente culpado por ser fraco E acabar permitindo que o Sukuna tomasse o seu corpo naquele momento Essa pureza e essa culpa que o Itadori sente Acabou fazendo com que o Riguruma voltasse a ser quem ele era antes E admitir que pessoas fracas como o Itadori estão por aí E que tem que ter alguém como o Riguruma para protegê-las E servir como seu juiz Por isso o Riguruma decide agora dar os seus 100 pontos para o Itadori Acabando assim essa batalha com essa reviravolta entre o Itadori e o Riguruma No final dessa luta eles ainda acabam conversando um com o outro E o Itadori convence o Riguruma a criar uma regra onde as pessoas podem trocar os seus pontos O que faz com que a irmã do Megumi já tenha um problema menos Ela vai conseguir aí os pontos de uma outra pessoa simplesmente trocando esses pontos Então ela consegue sobreviver ao menos a regra do jogo do abate Que faz com que as pessoas sejam obrigadas a conseguir pontos em ao menos 19 dias Ao menos essa regra ela já conseguiu escapar Terminando assim esse embate que foi muito interessante, muito esperado E fica aqui no canal para você ver mais combates como esse, beleza? Se inscreva aqui para não perder mais nenhum No mais é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo E nós nos vemos no próximo vídeo, até mais!